o salve salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo eu sou o felipe e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de um novo jogo de caminhão brasileiro para android e sim eu estou falando do tracks in brasil simulador mais novo jogo para android que vai ser lançado em breve então já deixa o like se inscreve no canal me segue no instagram também beleza sem delongas já pode botar a imagem na tela vocês podem ver rapaziada tem até um posto de combustível lá atrás lá tem até oficina aqui do lado lembrando que não pode colocar o nome original né mano por causa da direitos autorais nela na escane então tá muito bacana mesmo muito top a física do jogo e muito legal você pode ver a parte do mapa aqui na que ele está indo ainda fazendo frete com a carga e tudo muito legal mesmo né essa parte do mapa que ficou top né mano você tá doido mas ficou legal né mano essa escane aí essa carga vocês podem ver que tem outra parte aqui não essa parte que acho que ele chegando no posto né mano de combustível aí aqui né para abater seu caminhão mas tá muito legal os faróis dele a física do jogo foi legal né mas você pode tá vendo aí a física dele é e mano ficou top né mano olha só essa outra parte aqui se eu não me engano acho que aqui é chegando na cidade né tem até um prédio lá atrás lá né mano se eu não tô me enganado tem um apartamento lá atrás lá né mano mas ficou top tá rapaziada muito legal mesmo o jogo tá tá muito legal mesmo a física dele no interior ficou muito legal mesmo também aqui ele chegando na cidade né mano ficou muito bacana mesmo a física do jogo rapaziada então é isso mano essas são as novidades de hoje lembrando que os créditos vai estar na descrição tanto do vídeo tanto aí né das imagens né então lembrando e segue os caras também no instagram tá aí na descrição segue os desenvolvedores na descrição vai dar o instagram deles segue eles lá no instagram então tá muito top mesmo beleza beleza família é isso tamo junto fica com deus e até a próxima fui